Manda top 7, a mais romântica Ah, tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é, talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse seu jogo tão fechado Fiquei mal, mas de qualquer forma isso foi um sinal E você me fala que tudo é normal Me pede desculpa, não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é, o tempo que cura ele tá demorando Saudade idiota só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhado por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhado por todo lugar Fiquei mal, mas de qualquer forma isso foi um sinal E você me fala que tudo é normal Me pede desculpa, não foi sua culpa Me pede desculpa, não foi sua culpa Tá tudo legal Mas dentro do meu coração tem foto sua Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhado por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhado por todo lugar